Bom, nós estamos aqui, eu estou aqui ao lado da Cleusa Santana, ela vai trazer informações a respeito de uma situação muito delicada que aconteceu com o José Roberto, que é cunhado dela, o José Roberto infartou, e a situação dele realmente é um pouco complicada, inclusive ele está em Cacoal, em tratamento, porque na realidade um infarto é uma coisa seríssima, mas ela vai trazer mais informações a respeito dessa situação. O infarto aconteceu que dia, em que momento, Cleusa? Então, a doença é uma situação complexa, pegou a gente bem de surpresa, o José Roberto infartou dia 8, na verdade ele procurou a UPA, passando mal, não sabia que estava infartado, o que seria dessa gravidade, mas dali ele já foi encaminhado para o Euro, e ele realmente estava infartado, chegando lá, a minha irmã precisou tirar ele da rede pública e levar para um hospital particular para fazer um cateterismo com urgência, o caso de muita urgência, e o cateter não resolveu o problema dele, ela voltou com ele para o Euro e ficou aguardando para fazer uma angioplastia. E o médico, assim, sempre falando para ela, um caso de urgência, ele poderia ter um infarto fulminante a qualquer momento, mais de 90% da veia dele estava obstruída, e de imediato nós já lançamos uma campanha solidária, lançamos primeiramente o PIX Solidário, eu já aproveito para agradecer todas as pessoas que contribuíram, essa semana o José Roberto passou pela angioplastia, nós conseguimos dar entrada para fazer com urgência esse procedimento, graças à generosidade das pessoas, graças à empatia das pessoas da nossa comunidade, graças aos nossos colegas de trabalho da educação, que foram muito generosos, e ela conseguiu dar entrada, ela ficou devendo o resto do tratamento, mas ele conseguiu dar entrada e passar pela angioplastia, angioplastia, ele deve sair hoje do quarto vermelho, graças a Deus, que ele fica em observação, e agora nós estamos lançando o Vatapá, então vai ser a nossa última ação para ajudar, para que ela possa custear o resto do tratamento e do pagamento do que ela ficou devendo, e nós estamos lançando o Vatapá. Ou seja, só para o pessoal entender exatamente, não que não tenham entendido, mas assim, para ser mais específico, essa angioplastia é um exame, é um procedimento, é um procedimento para desobstruir a veia, é isso, e esse procedimento não foi possível fazer na rede pública, até porque teria que esperar muito tempo, e aí a vida não dá para esperar, e tiveram que fazer isso no hospital particular, e o valor é mais de 20 mil reais, então, por esse motivo é que eles estão fazendo o Vatapá Solidário, e aí agora a questão do Vatapá Solidário, a Cleusa vai trazer mais informações, como é que faz as pessoas para adquirir, para poder ajudar o José Roberto nessa situação, Cleusa? Isso, então nós lançamos o Vatapá Solidário, então eu acho que assim, todo mundo que está em casa, assim como eu também, chega no sábado, é tão bom quando a gente pode pegar alguma coisa pronta, e pensando por esse lado da solidariedade, eu acho que melhor ainda. Então, no dia 3 de dezembro, nós vamos estar servindo o Vatapá, nós já estamos vendendo o Vatapá, e os nossos pontos de entrega do Vatapá é lá na creche Neusa Santos de Oliveira, na Cidade Alta, para quem não sabe, é a creche nova, do ladinho ali do Colégio Militar, e eu também fiz um ponto de entrega na minha casa, que é bem no centro, então para o pessoal daqui, pode pegar o Vatapá na minha casa também, tá? Nós temos aí vários pontos de vendas, aqui no Colégio Benec, lá no creche Neusa, Guaraná Brasil também está vendendo para a gente, o Colégio Dionísio, o Colégio Altenir Tavares também está vendendo, o Dina, o Colégio Dina, a Escola Dina, também está vendendo o Vatapá para a gente, mas vocês podem entrar em contato comigo, pelo meu telefone para adquirir, vocês podem passar também nesses pontos de vendas, e eu agradeço muito, muito, muito a generosidade, salvamos uma vida, e eu me coloco à disposição também, eu tenho certeza que a Cléo, assim que ela chegar, ela vai vir a público para ela prestar conta do que recebeu, das graças recebidas, de todas as contribuições, nossa família está muito feliz e muito grata pela ajuda. A Cléo está lá com ele, em Cacoal. A Cléo está lá, a Cléo está lá, ela foi para lá, ela também não está bem de saúde, mas é a esposa, está firme lá com ele, e logo, logo ele vai estar em casa conosco. A Cleusa Santana, irmã da Cléo Santana, cunhada do José Roberto, que como nós falamos, teve que passar por esse procedimento de desobstrução das vezes, que estavam comprometidas mais de 90% das vezes, ele corria o risco de ter um infarto fulminante, e por isso é que houve urgência em fazer esse tratamento para que ele pudesse sobreviver. Então, você que está nos assistindo agora, é uma situação, né, Cleusa, que pode acontecer com qualquer um. Você pode ser pego, ou mesmo você cuidadoso com a sua saúde ou não, você pode recorrer ao sistema de saúde público e não ser atendido como no tempo certo. E que foi isso exatamente que aconteceu, e aí a vida não espera, a gente tem que resolver de alguma forma. E foi isso que eles fizeram, recorreram, e por isso você que está aí pode ajudar, o telefone está na tela, você pode adquirir pelo telefone, são muitas as formas que você pode utilizar para ajudar o José Roberto a pagar, a custear o tratamento dele. E aí o agradecimento fica no ar, né, Cleusa, para as pessoas que já estão ajudando, já tem algumas pessoas que estão ajudando. Sim, não, nós estamos muito felizes, muito gratos, a nossa família é uma família bem pequena, mas nós somos, assim, muito unidos, e eu só tenho a agradecer mesmo, agradecer a comunidade que acolheu, que confiou, que confia, né, agradecer pela empatia, pela parceria, e se precisar de nós, estamos aqui também. Então, Cleusa, como eu falei, a Cleusa Santana, trazendo informações a respeito dessa ajuda, né, o carnezinho que está sendo vendido, para custear aí o pagamento do tratamento do José Roberto. Com imagens de John Fujioka e do Félix, para o jornalismo da SIC TV.